Boa noite Fred, recebi aqui hoje pelo correio o cartucho que você me mandou da IGS Vou testar ele aqui, até tirei a placa de dentro da carcaça Primeiro vou fazer o seguinte, eu vou testar, eu vou ligar ela aqui só para você ver Está a TV ligada ali, ela está no JAMA toda original Eu vou ligar ela para você ver que eu consigo acessar, ela entra na BIOS e entra no menu Mas não consigo acessar nenhum, não consigo acessar o menu Eu vou ligar aqui Está lá Ela mostra uma data E olha, está vendo, ela entra no menu Deixa eu pegar o controle aqui Está ali o controle Aí olha, eu consigo Eu consigo mexer Mas eu não consigo Fazer mais nada Eu não consigo, ó, exit Start, insert coin, nada System, reset, nada Nada, ó, não consigo Mexer Eu consigo aqui, mexer o direcional Né Mas eu não consigo Mas eu não consigo Entrar em nenhuma Nenhuma opção Agora eu vou desligar aqui E vou colocar o cartucho E ligar de novo Eu liguei agora Eu, ó, deu uma tela verde Eu tirei o cartucho Limpei ele Passei Aí um Um lápis borracha Nos contatos Mas não estavam sujos E vou testar de novo Mas eu coloquei Tirei Removi Coloquei o cartucho Umas quatro vezes Antes de limpar E fica uma tela verde Então sem cartucho A gente consegue acessar Ele entra nesse Nesse setup aí da BIOS Né Mas Como eu disse Eu consigo Mexer Mas eu não consigo Acessar Nenhuma opção Então como eu nunca Tive uma placa dessa Eu não sei se é assim mesmo Ou Se Se é Algum defeito Né Eu vou desligar ela aqui Só um minutinho Vou colocar o cartucho Aqui Ela está sem a carcaça Mas É nessa posição Porque Eu já liguei ela já Assim E com a carcaça É nessa posição Então está lá O cartucho Está lá no slot Né E vou ligar aqui de novo É a mesma coisa Então Se eu ligo ela Com o cartucho Ela entra aí Nessa Nessa tela verde E Não sai Já tentei tirar o cartucho Colocar de volta Não estou inserindo o cartucho Errado Porque Ele tem lado certo Não encaixa do lado contrário Tudo bem que agora está sem a carcaça Daria para encaixar Mas Eu já vi o lado correto E não Não é esse o caso Então Está lá Vou desligar Ligar de novo Dar essa tela verde Fica desse jeito Agora Eu não sei se o problema é no cartucho Ou se é na placa Vou tirar aqui novamente Então Tirei Tirei o cartucho Está lá a placa Vou Ligar novamente A mesma coisa Ela entra no setup Mas Fica do mesmo jeito Que eu não consigo alterar nada Então Eu Não sei Realmente Não sei te dizer Se O problema De não conseguir Acessar o Cartucho Aqui Ou fazer alguma coisa É um problema do cartucho Ou se é um problema na placa Como você pode ver Essa é a bateria A minha câmera É uma droga Para focar as coisas Mas Essa é a bateria E quando você Coloca a capa Aqui na placa A bateria fica Escondida E ela chegou A corroer uns pedaços Aqui da placa Então Eu não sei se Isso também está influenciando No funcionamento dela Eu vou colocar aqui a caixa A carcaça dela Para você ter uma ideia De como que fica Condicionada A bateria Quando Ela está com a carcaça Eu já procurei na internet E é um problema comum De as placas Esse tipo de placa Também Ser corroída Então Você não consegue Quando ela está Na caixa De plástico A bateria Fica praticamente Escondida Então Você não tem como Não tem como Ver Se a bateria Estourou Ou não Enfim Vazou A não ser Que seja um vazamento Muito grande Mas não tem como Você ver Sem tirar A carcaça E aqui também Onde ela chegou A corroer um pouco Aqui embaixo Não vai dar para ver No vídeo Mas corroer alguns Que nem eu te mandei a foto E A corrosão aqui Também foi bem pequena São os pontos pretos Aí Que dá para ver aqui E aqui Onde foi Que a bateria Também corroeu Eu vou tentar Abrir o cartucho Ali Fazer mais uns testes E se eu conseguir Fazer ele funcionar Eu testo E te mando o resultado Se eu não conseguir Provavelmente Você vai ter que pegar E conseguir Uma outra placa Dessa Confirmar Com o cara Que te vender Que ela está funcionando Para a gente poder Terminar A consolização Dela Que a parte Eu fiz somente Eu fixei Os controles Que nem eu te mostrei As saídas de vídeo A entrada de energia O botão E a base Que está ali guardada Então Agora eu não fiz Nenhum trabalho De solda nela Porque eu queria Testar primeiro Antes de mexer Porque senão Também não adianta Eu desprender Tempo Para a gente Mexer Num negócio Que Não está funcionando Então é isso aí Assim que Você puder Entre em contato Comigo Para a gente ver Nesse meio tempo Eu vou pegar Abrir o cartucho Não conheço Um cartucho desse Por dentro Vou abrir ele aqui E ver Se tem alguma sujeira Ou sei lá Se tem algum Alguma coisa corroída Aqui também Eu acho difícil Mas Por desencargo De consciência Eu vou Abrir ele aqui E ver Se tem alguma coisa De errado Se não tiver Provavelmente O problema É mesmo Na placa Aí Você vai ter que Arrumar uma outra A carcaça A gente aproveita Essa E essa outra Aqui Você deixa ela guardada Para peças Como sei lá Uma possível reposição De memória Ou Algum CI No futuro Mas Vamos ver Vou tentar aqui Limpar o cartucho Ver o que eu consigo Fazer aqui Para tentar ver Se ele funciona Porque sem o cartucho Ele entra na BIOS Direto Com o cartucho Fica naquela tela verde E não sai Um abraço Para você Tchau Tchau